Espera aí, com quem vou lutar? Com ela. Não se machuque muito que eu ganho pontos bônus. Não se machuque muito que eu ganho pontos bônus. Oi! Oi! Muito bem, quero uma luta de robôs limpa e honesta. Não vale chute na barriga, não vale suco na nuca, nem gancho na cabeça, dedo no olho, nem morder a orelha. A menos, é claro, que vocês não possam evitar. Oi! Eu sou o Julie. Ah, sinto muito, sinto muito. Eu não fiz de propósito, é sério. Não, 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 por favor, não! Ah! 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 Segundo round. Puxa! Puxa! Uh! Isso deve ter doido! Terceiro round. Puxa! 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 Puxa!